Se não ficou clara a nossa intenção Nós tamo fora da caixa, eles tão no caixão Se tem que ser assim, então vai ser assim Se tem que ser assim, então vai ser assim Se não ficou clara a nossa intenção Nós tamo fora da caixa, eles tão no caixão Se tem que ser assim, então vai ser assim Se tem que ser assim, então vai ser assim Seu rap é favorito, me acha esquisito Amiga da sua mina, me acha bonito Parece não ser nada, mas é um conflito Onde tudo é só a treta, nós não quer atrito Sei que ela tara no flow, mano dá o passe que é go, su tá sem control A mina contou, que se encontrou, que a fase passou Cansaram do show, dos cara de mal Não é mais o habitual, esses rappers sem sal Isso é fogo no rei, linha sem lei Hot yorei, não vi nada igual Se não ficou clara a nossa intenção Nós tamo fora da caixa, eles tão no caixão Se tem que ser assim, então vai ser assim Se tem que ser assim, então vai ser assim Se não ficou clara a nossa intenção Nós tamo fora da caixa, eles tão no caixão Se tem que ser assim, então vai ser assim Se tem que ser assim, então vai ser assim Vocês amam trap, eu Gilberto Gil Cê me acha moleque, mas sua mina viu Ela viu, não foi à toa Eu tava quieto e ela chamou Eu sou bem, mas gente boa Olha a marra de bandido, mas ele nem é que eu sei Ele tá mais pro mendigo, pedindo respeito Eu nem dei Ela viu, não foi à toa Eu tava quieto e ela chamou Eu sou bem, mas gente boa Ele fala que eu sou gay, ei Ela fala que eu sou desconstruído Nada disso que eu sou, sei Que eu só sou um saco de vacilo Rappers mentem, não são rappers Quando dizem, eu sou rapper Não são rappers, eles mentem Mentem, 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 mentem Rapper antigo do rock, você vive no K-pop Eu vivo nos dois, eu foto os dois, eu faço os dois Você tá perdido, amigo Não conhece TV Tribu